Olá a todos, José Celulares. No vídeo de hoje irei fazer a troca da tela completa do Moto G2. Já estou aqui com a tela e aqui está o aparelho. É muito simples, iremos começar com a desmontagem. Pessoal, lembrando que esse aparelho, os parafusos maiores são aqui, os da laterais, e os menores são aqui. Irei pausar enquanto faço a retirada dos parafusos. Ok, pessoal, todos os parafusos já folgados. Então agora vamos... Passei vergonha. Esqueci aqui um. Ok. Vamos agora levantar aqui a parte, essa parte. Aqui já temos acesso à placa, como vocês podem ver. A primeira coisa que vocês irão fazer é desconectar a bateria, utilizando uma chave de plástico ou até a própria unha. Desconectei a bateria. Ok. Por quê? Temos que mexer nesse aparelho com a alimentação desligada. Assim evitaremos danificar. Iremos retirar aqui os botões, volume menos, volume mais. Observe que aqui tem três parafusos. Um aqui, um aqui e o outro lá. Ok. Agora iremos desencaixar a fita aqui do sensor. Agora vamos desencaixar o display. Sempre é bom, pessoal. Estão utilizando aí algo de plástico. Eu, como já tenho uma certa experiência, irei utilizar aqui uma chave metalica mesmo. Nesse caso aqui, é porque o display que estava ainda é o original. Então, tem uma proteção. Então, tem uma proteção. Vamos desconectar aqui o flex. Puxando para cima a travinha. Observe que aqui tem uma trava. Eu irei levantar ela para cima. Utilizando chave plástica, pessoal. Ok. Agora, vamos desconectar. Muito cuidado, pessoal. Se você usar alguma ferramenta, pois aqui tem capacitores. Tem coisas muito pequenas. Irei levantar aqui a placa. Mas antes, lembrando que essa bateria está colada. Como retirarei essa bateria? Removendo essas duas fitinhas. Colocou, tirou aqui a fitinha, puxa. Quebrou, infelizmente. Quebrou, infelizmente. E agora, aqui a bateria está colada. Eu irei utilizar um pouquinho, pessoal, de álcool isopropílico. Não sei aí o jeito que vocês utilizam. Eu irei utilizar esse recurso. Estou procurando algo plástico para eu colocar aqui. Puxa a bateria, não estou encontrando. Irei pausar aqui para procurar. Já consegui remover a bateria, pessoal. Agora, irei levantar a placa cuidadosamente. Lembrando que o vibracal estava conectado ainda. Ok. Retiramos aqui a placa. Vamos retirar os componentes que restaram. Cuidado. Aqui tirei o sensor. Agora, lembrando que aqui próximo ao sensor, tem a borrachinha do sensor. Se eu esquecer de colocar essa borrachinha na outra tela, esse aparelho irá desligar a tela nas ligações do WhatsApp e também... E também nas ligações normais. Tem uma borrachinha. Ok. Tem dois alto-falantes aqui ainda. Muito cuidado quando for retirar, pessoal. Para não danificar. Ó. Muito cuidado. Consegui tirar aqui na calma sem danificar. Mas eu sempre gosto de dar um pouquinho de calor aqui. Irei passar a estação aqui em 100 graus para remover a dupla face. Um, 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 um... Agora o alto-falante está bem quente. Irei removê-lo cuidadosamente. Ok. Alto-falante removido. Essa tela aqui eu ainda não irei jogar fora. Pois essa tela servirá como teste. Vou enotar aqui meu nome nela. Outra dica importante. Caso vocês tenham só um display. É importante vocês retirar o antigo com cuidado. Porque se esse estiver com problema, eu colocarei do cliente novamente. Vamos agora testar. O novo display. É importante. Vamos testar antes de remover esses adesivos. Porque isso aqui é a garantia do fornecedor. Se eu remover e a tela estiver com defeito, ele não irá trocar. Vocês entenderam, pessoal? E vamos lá. Para encaixar aqui também não tem segredo. Encaixei. Agora irei baixar a travinha. Ok. Irei encaixar a bateria. Ok. E agora eu não irei parafusar, pessoal. Porque eu irei fazer só um teste aqui. Vamos ligar. Apertar o botão power. E a tela ligou. Irei esperar ligar completamente. Para eu testar tudo. Testar o touch. Testar letra por letra. Pessoal, eu não irei mostrar aqui iniciando. Porque tem a foto da cliente. Ou do cliente. Então eu quero preservar a imagem. Pessoal, eu já testei a tela. Vi que está funcionando. Agora eu irei montar o aparelho. Já testei. Vi que está tudo ok. Vamos lá agora. Irei desconectar a bateria, é claro. Irei desconectar a tela. Cuidadosamente retirei a placa. E agora irei remover esse adesivo. Pessoal, sempre, é quase sempre, esses alto-falantes ficam chiando. Então o que a gente irá utilizar? A gente irá utilizar uma fita dupla face. Como vocês irão fazer? Eu não irei demonstrar aqui, por vídeo não ficar longo. Mas o que vocês irão fazer? Vocês irão colocar um pedaço de fita dupla face aqui. Irão dobrar ele até aqui. Nos quatro lados, pessoal. Nos dois alto-falantes. Depois irão colocar aqui direitinho. Eu irei pausar essa parte para o vídeo não ficar longo. Continuando o vídeo, pessoal. Vamos agora colocar a borrachinha do sensor. Ela tem um lado aqui. Ela só encaixa do lado certo. Vocês podem ver que eu já coloquei os alto-falantes. Vamos agora encaixar essa borrachinha. Ok. Vou irei colocar o sensor desde já. As vezes eu não quero encaixar direito. Eu irei colocar ele já assim. Ok. E irei colocar o sensor desde já. Iremos agora. Ok. Ele encaixou. Ok, pessoal. Vamos agora encaixar a placa. Muita gente encaixa primeiro a placa. Depois tenta encaixar a fitinha. Mas não dá muito certo. Então, eu irei fazer diferente. Vou irei encaixar primeiro aqui. Ok. Agora vamos com bastante cuidado colocar a placa no lugar. Ok. Iremos colocar os três parafusos que seguram a placa. Essa é a minha chave, pessoal. Não é muito boa. Ok. Placa bem encaixada. Iremos encaixar aqui o sensor. Ok. Irei reapertar aqui a câmera. E aqui também, pessoal. Aqui é o slot de chip e de cartão de memória. Muitas vezes, quando troca a tela, ele para de pegar o chip e para de pegar o cartão de memória. Porque, às vezes, fica folgado. Irei encaixar ele aqui direito. Está ok. Agora, pessoal. Irei encaixar a bateria. Eu esqueci aqui de um detalhe. Que essa fita remove. Para que essa fita remove? Que é para a bateria ficar mais fixa. Saiu todo. Não era para sair, mas não tem problema. Ficou a dupla fãs. É o que importa. Ó, pessoal. Não saiu como eu queria, mas não tem problema. Iremos aqui encaixar. Tudo ok. Tudo direitinho. Agora, encaixei a bateria. Irei colocar aqui o botão de volume. Ok. Botão power. Ó, pessoal. Desculpa. O vídeo está... Estava com o zoom. Não estava vendo direito. Ok. Irei colocar essa proteçãozinha. Pronto. E agora eu vou colocar a tampa do fundo. Parafusar. Não tem segredo, pessoal. Como eu disse aí no começo do vídeo. Os parafusos maiores são os daqui. Os menores são os daqui. E os menores são os da laterais. Irei pausar aqui enquanto o parafuso. Colocando aqui o último parafuso. Tudo apertadinho. Tudo ok. Pessoal, também tem que prestar atenção que muitas vezes o parafuso fica nessa lateral aqui com uma buchinha. que é da outra tela velha. Então, tem que tomar cuidado. Colocar a tampa aqui. Tudo direitinho. O celular ficou novo, pessoal. Só ligar. Testa direito. Entregar ao cliente. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.